O meu pai é meu. O meu pai é tão grande, mas tão grande mesmo, que quando estica os braços e o olho de baixo, é crescido e crescido. É tão alto que parece nunca mais acabar. Eu acho que o meu pai é um arranha-céus. O meu pai é tão forte, tão forte, de verdade, que quando tenho medo de dormir, ele diz para eu não me assustar. Que se for preciso, vai apanhar os maus, agarrá-los pelo pescoço, abrir a janela e atirá-los para longe, para eles nunca mais terem coragem de me apavorar. O meu pai é tão engraçado, mas tão engraçado, quando faz um bocadinho de pateta só para mim. O meu pai faz caretas e carantonhas, e faz um rugido de leão que até me assusta. E corre atrás de mim, com voz de dinossauro, e depois agarra-me e diz, vou-te comer! E depois atira-me para a cama, comigo de olhos fechados, quase sem respirar, e faz-me cócegas e cócegas. E eu grito por socorro. E acabamos cansados, a rir. O meu pai é tão mágico, mas mesmo tão mágico, que quando eu rasgo uma das minhas revistas, ele cola, sem ninguém ver. E sempre que eu extrago qualquer coisa, chego-me a ele, faço o beicinho e ele arranja. O meu pai é um verdadeiro concertador. O meu pai é tão especial, mas tão especial, que quando se senta comigo no chão a ver desenhos animados, eu me aconchego na barriga dele. Às vezes, sinto que o meu pai parece estar sempre um bocadinho perdido nas histórias. Nas alturas em que me arrepio e me agarro cheio de medo à sua camisola, descubro que ele, afinal, está a dormir. Mas é tão especial, mesmo que até a dormir me proteja. O meu pai é tão meu amigo, mas tão meu amigo, que quando a mãe me ralha por causa das bolachas, ele olha para mim e fala com os olhos. E depois, muito devagarinho, diz à mãe, vá lá, deixa-o comer. Oh homem, tu não sabes que comer muitas bolachas faz mal? E que ainda por cima foi antes de jantar? Ai, 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 já vi que tenho duas crianças em casa. E depois, a mãe ralha com ele. E eu fico muito encolhido no meu cantinho a saborear cada migalha. Contente, muito contente, por ele ser tão querido para mim. O meu pai é também um tudo-nada, mas só um tudo-nada desajeitado. Assim como eu. Acho que ele não faz de propósito. O meu pai também espalha migalhas e faz, todos os dias, um esforço daqueles para não fazer uma nódula na camisa. Mas, tal como eu, ele não consegue. E por nada deste mundo, eu trocava este meu pai por outro qualquer. O meu pai é tão meu pai, mas tão meu pai, que não sei bem como é que isso se faz. Mas gostava muito de um dia ser um bocadinho pai. Assim como ele. em resumo, o meu pai é meu, só meu e de mais ninguém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto